O caminhão é de cheiro, o caminhão é de cheiro, o caminhão é de cheiro, vamos para o fundo, pelo amor de Deus, o bangalasso, o foguinho é de cheiro, nossa Música É calmo, vamos ruxar B, vamos dar bala, vamos dar bala, vou até trazer um monitor mais perto aqui então, na moral, velho Vou pegar aqui, ó, para trás aqui, para trás, para trás aqui, para trás, para trás, para trás Pegamos um, meirei no local dação, tinha três na B, plantei, plantei Mandei, nossa, tóxico ainda O cara estava completamente escondido e eu não vi, era cinco na B, velho Que isso gente, cinco caras na B, mano Era cinco, bem impressionante e aí e aí o 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 quase ganhei tá aqui só que tem o 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